Tem outra história? Quebrei um negócio daquela cafeteira elétrica. Só que não é essas modernas, não. Tem um vidro que... Assim que esquenta ali, normal. Aí a cafeteira tava na pontinha, assim. Sem querer, cara, eu derrubei e quebrou. Eu já falei, mulher, eu tenho um babado pra te contar. Não sabe, não me deixou. Disse o quê? A galinha voou em cima da cafeteira, bicha. A cafeteira que ela não só quebrou na hora. Ela disse, mentira. Quem foi a galinha? A galinha, aquela vermelha lá. Pois, ela derrubou. Ela disse, meu Deus, minha cafeteira não me deixou. Quebrou pra cafeteira igual. Oxe. Até hoje, tá lá. Ágata. Ágata, porque é uma menaça a cachorgui. Tem lá que se chama ágata. Gente, a desfocadela. Não, é por quê? Tá falando há oito minutos. Você quer tomar uma ágata? Ágata! Olha isso. Volta aqui. Não é possível, gente. Não tem condição. Dá uma água pra esse garoto. Ei, ei. Sou capitão Morimoriê. Ney Lima. Inflações gravíssimas. Primeira delas. Falou mais de nove, dez, doze minutos. Ininterrupto. Se próprio perguntou, se próprio respondeu. Sua mãe dormiu em cena. Toca pro esconderijo. Onde é? Não sei. Gente, isso aqui tem uma galinha ali. É Géoconda. O nome dela, maravilhosa. Olá, Giaconda. Não, é Géoconda. 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 Tudo bem, minha paixão. Gente, aquela é grande, é galo? Agora me conta uma coisa. Como é ser Ney Lima numa cidade assim tão pequena? Maravilhosa. O povo me ama. Então, já aconteceu alguma situação com fã, assim, curiosa com você aqui? Não, curiosa não. Mas teve um dia que o menino chegou aqui, gente. Tipo, era às sete horas da manhã. Tipo, psicopata? Não, psicopata não. Era seguidor mesmo, real. Não digo fã, porque eu acho que quem tem fã é vocês, que são famosos. Ah, para. Você, Ivete, Lita, Pátola. Você tem muitos fãs. Os seus seguidores. Não, não. Somos subcelebritários. Isso é a realidade, né? Não, Ney. Mas se você falar, eu escuto uma voz, Ney. Eu disse, vale a mulher. Quem é? Uma hora dessa, eu tava minha irmã pra ir pra academia, né? Malhar. Vai ficar gostosa. Caralho da ponta. Ela responde pela mesma. Ai, esse menino é bom, mas ele fala sem parar. Dá uma caixa de vírgula pra ele. Ai, eu... Quem é, gente? Ai, eu sou seu fã. Meu Deus. Nossa, que tudo. Zé Paula! Zé Paula! Sinfonária! Meu amor. Esse homem vou gritar pra todo mundo ouvir. Olha, muito obrigado. Mas são seis da manhã. Acabei de voltar de um show. Eu tô exausta. A menor possibilidade de falar com você agora. Você é um querido mesmo. Por favor de Deus, eu sou muito seu fã. Você tem todas as suas letras de cor. Eu sei, meu amor. Sou louca no seu acústico. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu tomar um café juntinho. Olha só. Volta meio-dia que a gente faz uma foto, Marcelo. Não, você já passou de meio-dia. Eu tô muito cansada. Grata. Grata. Porém, eu não tenho como fazer foto com você agora, tá? O galo já cantou. Sabe? Vai vir carabona aí, hein? Dá licença que eu tô muito cansada. Você tá vindo dentro da sua vida? Eu sou louca na sua vida, hein? Eu te vendo pro resto de uma vida inteira. Eu tô muito cansada. Eu não vou conseguir falar com você agora. Eu tenho um show amanhã. Eu fiz música pra você. Tá legal, mas não vai ter como agora. Pior do que cigarro é o vício que eu tenho em ti. Deixa eu entrar. Aí ele disse, meu Deus, com cartaz. Com várias declarações pra mim. Sete horas da manhã. Eu disse, meu pai, você veio e toma um café. Que tu tá com fome, né? Sete horas da manhã. Você chamou logo pra entrar. Ah, eu chamei, né? Um bichinho bonitinho, rofinho. Eu tava sozinha até que você apareceu. Você fez agora a canção? Fiz agora, fiz agora. Tem uma logia, né? Eu tenho outra aqui pra te mostrar. Vamos lá. E um, e dois, e três, e v... Um dia eu fui pescar na praia de Taruku Sá. Tanquei um cara em queijo. Fiz agora. Fiz agora. Um dia, um dia eu fui pescar o quê? Vamos lá praia de Taruku Sá. Encontrei um cara em queijo. Gostei de você, garota. Ai, que...